I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign Império, agora um pode controlar rádios No controle para mirar, depois segura o plau Para chamar os rádios para o local marcado Como é que é pessoal, aqui com vocês é a casar E sejam bem-vindos a mais um episódio de A Plague Tale Innocence Andamos aqui com o Hugo Andamos aqui com o Hugo desde o último episódio Tivemos aqui a percorrer, acho que isto é um castelo, não sei Onde Vitalis, o grande inquisidor, onde ele está Supostamente o Hugo foi apanhado por ele Já nos tiraram sem E nós andamos aqui com o Hugo à procura da nossa mãe Já encontramos a nossa mãe Já consegui abrir a cela dela E agora temos que fugir daqui os dois Mas para isso temos que evitar estes ratos Aparentemente o Hugo consegue agora controlar os ratos Que basta fazer isto E chamá-los, por exemplo, para ali Ok, e conseguimos sair daqui, certo, certo O resto é isto pessoal É o episódio que a gente está a fazer hoje Nós vamos tentar fugir com a nossa mãe do castelo E deste castelo, né E a ver se não somos apanhados, né Espero que vocês estejam a curtir Espero que estejam a gostar Pessoal, dentro Eles devem ter deixado os ratos se descer pelos presos de novo Ok Vamos lá, encontre este documento e saiba daqui Um gato Um gato, um gato Usa os ratos Ratos, não Não Ahem, não é um gato grande Ok Ok Ah, Hugo, isto não é um gato Este poder é perigoso Você tem que controlar a si Sim, mamãe Então, isto é uma doença Você não está morto, Hugo Isto é... Isto é um dívida Alex, dívida Um dívida Um dívida Um dívida Um dívida Ahem Horizon Forbidden West Acabou Ahem Agora vou fazer o... The Burning Shores Ahem Vou ver se gravo o primeiro episódio Ahem A seguir a este Para... Para depois vos trazer Espero que vocês estejam a curtir, pessoal Ahem, não se esqueçam Subscrevam o canal Deixem aí o vosso like Ahem Para apoiar o canal E pá, e vamos para o vídeo Ok 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 Ah... Você encontrou-a Ah... Ou... Talvez eu estou louco Deixem aí Pá, este jogo está muito bacana, people Está muito fixe mesmo Ok Não dá Está entrado Ah... Trancado É... É mesmo para ali Que eu tenho de ir Certo Certo O que o diabo estão fazendo aqui? O que o diabo aconteceu? O que o diabo aconteceu? O que o diabo aconteceu? Ok 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 Eu vou perder o lucro Só para que possamos passar Não façam isso Ok Ok Oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, isso cia As estrelas estão em um estado terrível Como vamos deliver isso? O que precisamos agora é romper todos esses fãs Deixi-se Cuidado Ok Ok Se fizer distancinho Tô chitô 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 Bem feito Estes ratos... O que eles fizeram com eles? Eles fizeram com a carne de pessoas Realmente? Sim, é estranho Eu posso sentir os ratos negros Mas não estes Entendi, nós precisamos fazer com os ratos Então, aqui eu vou já Sem de fato Então eu vou sentar o que eu vou te fazer Eu vou te sentir mais Ainda não tô Ainda estou aqui, Hugo Eu vou te sentir mais Eu vim de tudo bem, Hugo É um pouco divertido É um pouco divertido Não, não. Diga-me se você se sente pobre. Sim. Por que eu sei como fazer isso? É... é o sangue que decide. É complicado de explicar. Mas a missa não sabe. Não. Eu lhe explico depois. Tivemos um argumento, mamãe. Está tudo bem. Vamos sair daqui. Não percebi. Está tudo bem calminho. O que é que se passa? Oh shit. Fomos catados. Então, Beatriz. Você se reuniu com seu filho. Eu sei o que você fez com ele. Você levou o que você quer, agora deixe ele ir. Oh, você me insulta, madame de Rune. Se seu filho é o carregador natural da macula. E ainda não acabou com ele. O que significa que... Eu não tenho nada. Mas isso você sabe. Vitalis. Vamos terminar com isso. Nicolas. Você não pode entender. Você se sente como eu faço. Não é, garoto? Nós estamos no sangue agora. O que você acha, Hugo? A sua família cresce mais maior. Eu te pedo. Eu prometi de te ajudar, mas deixe meu filho sair. Eu acredito. O seu destino não é ser um derrotado. O seu destino é estar aqui. A minha parte. Você é um monstro. Um monstro. Madame. Você ainda tem que ver. Você ainda tem que ver apenas como. Oh, shit. Não. Kill ela. Hugo, o rap. É a única coisa que... Não, não. Não. Não, não. É isso aí, Hugo? Ataca, matá-la! Sim, o que eu faço? Eu tenho a honra de matar a Mãe de Carrius. Sim, sim, sim! Você não tem uma casa. Você é o nosso. Deus, você é o começo da conjuração. O futuro depende de você. Anja! Vem! Vem! Deixe-me ir! Hugo, esqueci a minha voz. Você tem que cuidar! Eu não sei! Eu não sei o que você tem! Tem uma recompensa por ele em cima! Seja forte! A Mãe de Carrius. Vamos reagir! Continua! Eu vou te matar! Eu vou te dizer tudo o que você quer saber! É muito tarde. Vamos! A criança está fortalecendo! Sim! Não é! A espada te espera! Muito rápido para o outro lado! Não, Hugo! Não se levanta! Eu não sei! Estou pronto para morrer! Estou pronto para morrer! Você está em casa! Não sei! Não sei! Não sei! Eu estou pronto para morrer! Não sei! Então, Beatrice! Você se reuniu com seu filho, por último! Eu sei o que você fez para ele! Você tomou o que você queria! Agora, deixe-o ir! Oh! Você me insultou, Madame de Rune! O seu filho é o carriador natural da macula! E ele ainda não terminou com ele! O que significa que eu não tenho nada! Mas isso você conhece! Vitalis, deixe-o terminar isso! Não sei! Nicolás! Você não pode entender! Você sentiu como eu faço! Você não sabe, garoto? Nós estamos no sangue agora! O que você acha, Hugo? Você não sabe, cara? Você não pode entender! Você não pode ser mais grande! Eu te pedi! 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Posso me matar? Desculpe, Chuyo. Vitor, Chuyo. O que eu faço? Vitor, desculpe. Só um filho. Vitor, desculpe. Vitor, eu quero ir embora. Você não tem mais esperança. Você é a nossa. Vitor, desculpe. Você é o começo da Conjuração. O futuro depende de você. Por que você faz isso? Desculpe. Me deixe de sair. Deixe-me ir embora. Vitor, ouvir minha voz. Você tem que se manter. Eu estou aqui. Vitor, eu não. Eu não me sinto muito. Tem uma recompensa que ela te matou. Tem uma recompensa que ela te matou. Tem uma recompensa que ela te matou. Continua. Desculpe. 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 Eu vou te dizer tudo o que você quer saber. É muito tarde. Vamos lá. A criança está desculpando. Sim. Desculpe. O que você espera? O que você espera? Para o outro lado. Não, Chuyo. Não, Chuyo. Não, não. Vitor. Vitor. Não, não esqueça. O que você espera? Que isso é suficiente. Não esqueça. É suficiente. Diga algo. Hugo. Poderam eu? É o outro lado. Ele é poderoso. Mas ele não chegou ao longo daquilo que esperávamos. Você conhece por quê? Amicia? 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 Como assim? Mas ele está perto agora. E nós temos outros paus que podemos jogar. Deixe-o em casa! O que mais queres? Muito mais. Muito mais. E você vai ficar aqui comigo para garantir que conseguimos isso. Não se preocupe. Eu tenho completo em você. Nós vamos succeder. Ok. E vamos para o 15º capítulo para lembranças. Mas possivelmente vai ficar um episódio mais pequeno hoje, people. Muito provavelmente vamos ficando por aqui. Eu sei que foi um episódio assim um bocado tanto ao quanto curto. Mas é o que é. para o próximo episódio e continuamos aqui. Amicia! Ela está acordada! Fique calma, Amicia. Hugo! Shhh! Arthur e eu traquei-te abaixo, mas... Você desapareceu por três dias, Amicia. Três dias... Você quase morreu. Nós estávamos tão preocupados. Hugo... Um mês depois... Um mês depois... Um mês depois... O que é feito do Hugo, amor? Eu quero... Vá! Vá! Por favor abri-te, por favor? Que será feito do Hugo, não faço ideia. Vamos ver para o próximo episódio o que é que é feito dele. E vamos ver o que é que Amicia vai fazer. De resto, vamos ficando por aqui, pessoal. Peço imensa desculpa de ser um episódio muito curtinho. Um episódio que não teve grande conteúdo. Mas... Epá! Era aquela tal situação da mudança de capítulo. E vou continuar assim. Quando os capítulos são maiores, pá! Tem que os cortar a meio. Para não ficarem episódios muito grandes. De resto, vamos ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Espero que tenham gostado. Pá! Não se esqueçam de acompanhar aí o canal. Subscrevam o canal. Deixem aí o vosso like. E até à próxima! Tchau, tchau!